Saudações, Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço, Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje a Lanios dá redenção aqui, pelo menos em busca dela. Exatamente, rapaz, a Lanios Redemption aqui com a gente hoje, porque nós temos que conversar de um assunto aqui que a gente não traz há um tempinho no canal, que é o filme de Mortal Kombat, sim, já temos aí confirmado faz algum tempo que Mortal Kombat 2, sequência de MK221, está sendo feito, né, com o roteiro aí do nosso querido Jeremias, e uma matéria recente no Deadline, trouxe aqui o que pode ser o cara que irá dirigir este filme, que é um nome que muitos de vocês conhecem, a gente vai comentar daqui a pouquinho, e também aproveitar para poder falar sobre alguns tweets aí, rapaz, umas conversas meio secretas entre Ed Boon aí e Greg Russo também, então já deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar primeiramente aqui com a matéria do Deadline, entendeu? Eu vou deixar o gameplayzinho rolando aqui, enquanto a gente vai lendo alguns trechos e também comentando em cima disso aqui, dando a nossa opinião a respeito. Vamos lá, ó, matéria aqui do Deadline falando sobre a sequência de Mortal Kombat está avançando aí na sua produção e tudo, e aí eles falam que Simon McQuade, que eu tenho certeza que é um nome aí que muitos de vocês conhecem do Mortal Kombat 2021, deve sim retornar como diretor da sequência. E eles falam aqui na matéria, né, que a New Line Cinema está pronta para poder fazer a sua sequência, e que sim, o McQuade, ele deve retornar para a direção, e que o Mortal Kombat, ele foi, né, uma estreia grandiosa no HBO Max até hoje, na verdade, porque ele arrecadou números gigantescos na sua estreia lá no serviço de streaming, né, da HBO, até onde nós vimos, ninguém até agora ultrapassou a quantidade, com vários filmes que entraram aí nessa plataforma e tudo. E em outro trecho da matéria aqui, pessoal, eles falam que os executivos da Warner, eles foram rápidos, né, em obter uma sequência para ser desenvolvida e tudo mais, e uma das primeiras ordens que eles deram para a galera responsável pela produção foi a de trazer o McQuade de volta para poder dirigir o filme. E a gente sabe que o Mortal Kombat 2021, apesar dele ter fatorado bem ali, principalmente no HBO Max, né, com a quantidade de gente que assistiu ali, que assinou o serviço por conta desse filme, a gente tá ligado que a direção é um dos pontos que mais pecaram nesse filme, porque ele, no conjunto da obra, assim, ele decepcionou bastante muita gente, inclusive a gente, entendeu, aqui no Meia Lua. Ele teve alguns pontos legais? Teve, mas no conjunto da obra, realmente, o negócio não foi dos maiores agrados, assim. E aí eles falam que o Todd Garner vai voltar para a produção e tudo mais, como a gente já sabe, ele que tá soltando muitas das notícias aí, muitos dos tises sobre o próximo filme, o McQuade deve voltar para poder dirigir, e aí eles lembram aqui que o roteiro do primeiro filme foi escrito por Greg Russo e Dave Callahan, o nome do cara, de uma história aqui que o Alanios bem mencionou, do Oren Uziel, que fez o Mortal Kombat Rebirth. Eu não lembrava disso, o Alanios que trouxe essa lembrança aí pra nós, aquela lembrança meio doloridinha, assim, né, cara, que bate muito forte lá no coração, machuca, entendeu? Só que dessa vez, o roteiro, como vocês já sabem, tá sendo escrito aí pelo nosso querido Jeremy Slater, carinhosamente apelidado aqui no Meia Lua por Jeremias. E aí, Alanios, isso é uma coisa, sim, que a gente quis trazer pra poder debater com vocês aqui, pessoal, que é o retorno mesmo do McQuade, principalmente. A direção do McQuade no primeiro filme, a gente viu que pecou bastante, tanto em termos de corte, em termos de junção ali de partes, pro negócio ficar coerente, nas lutas, principalmente ali, as lutas que mais a gente consegue entender melhor as coisas que estão acontecendo, é Scorpion Sub-Zero, a luta do Liu Kang com o Cabo ficou extremamente picotada, um negócio mais esquisito, com a Milena e o Cole Yang, ficou um negócio também bizarro, assim. Luta de Jax ali contra o pseudo-Reiko, o Reiko genérico, como vocês queiram chamar aí, não foi uma das coisas mais legais também. Ou seja, muita coisa ali em termos de direção que ficou muito quebrado nesse filme, decepcionou bastante. E aí, Alanios, o que você acha com o retorno do Simon McQuade? Você acha que realmente vai rolar um redemption, como você comentou aí no início do vídeo, né? Uma redenção do cara aí? Será que essa experiência valeu do primeiro filme? Os fãs darem tanta chibatada no primeiro? Será que ele vai aprender? Ou será que ele vai repetir o feito? Olha, é a chance que ele tem, né? Não vou mentir. Mortal Kombat 2021, acho que é uma espécie de guilty pleasure pra mim, porque eu acho que eu assisti ele, acho que umas 7, 8 vezes já. Não vou mentir, é verdade esse número. Porque, apesar de tudo, eu percebo que ele tem alguma coisa ali, algum charme, alguma coisa que me chama muito a atenção e eu quero descobrir o que é. Eu sei o que que é, mano. É o Sub-Zero que te traz esse charme. É o Sub-Zero, eu vou usar no filme inteiro, mano. Aí você lembra que é o Joe Tasman que tá atrás daquela máscara e você fica mais encantado ainda. Então, é um filme que eu me divirto quando eu assisto, embora tenha aqueles problemas que a gente já sabe, que toda vez que eu encontro com eles, eu também me decepciono. Toda vez eu olho e falo, meu, por que que fizeram isso? Por que que deixaram isso passar? E tudo mais. Então, no geral, a gente sabe que Mortal Kombat 2021 tem os seus erros e tem os acertos e eu acho que foi uma parada de 880, assim. Onde ele acertou, ele acertou legal e onde ele errou, ele errou pra cacete também. Foi aquele equilíbrio causado por extremos, assim. Nada me tira da cabeça eles deixando ali o amuleto do Shinnok exposto como se fosse uma bijuteria no templo do Raiden. Aí vai chegar lá o Kendo e pega, velho, o negócio e guarda ali o Kendo não fala nada. Cara, é tanta coisinha. A gente tem a nossa análise do filme, pessoal, se vocês quiserem assistir. Tá aqui no canal. A gente deixa aqui embaixo no comentário fixado pra quem não assistiu pra vocês terem uma ideia de como é que foi uma análise bem comprida, mas ficou bacana. E aí, eu acredito que esse é o momento que ele tem pra observar tudo isso e tal e tentar fazer uma coisa diferente com um roteiro melhor. Porque isso é fundamental. Afinal de contas, você pega um filme que a história é uma porcaria, você tem que fazer milagre pro negócio funcionar 100%, entendeu? Então eu acredito que o que entregaram pra ele ali também não foi um negócio muito fácil de trabalhar. Quando você vê que um dos caras que tava ali foi o cara que trampou no Mortal Kombat Rebirth, você já começa a entender muita coisa, sabe? Do que chegou na mão dele, né? O que me preocupa de verdade não é nem muita competência do McCoy, sabe? É a pressa dos caras em querer colocar ele de novo porque isso daí ou mostra que, pô, legal, né? O filme foi sucesso, vamos dar crédito pra ele ou, não, beleza, ele fez do jeito que a gente falou, vamos trazer ele de novo que é pra ele fazer do jeito que a gente tá falando de novo, entendeu? Aí realmente é a fórmula do fracasso, sabe? É uma coisa que realmente não tem como. Levanta preocupações depois do que eles fizeram com o Mortal Kombat 2 em 21. Mas é aquilo também, né? A gente sabe que o Jeremy Slater tem trabalhos legais. A gente até fez vídeo aqui no canal comentando sobre ele especificamente quando eles anunciaram o Jeremias aí como o roteirista do filme, né? O oficial. Mas pode ser, pode ser, tá? Com muitas aspas aí que nem tudo esteja perdido, meus amigos. Porque vocês se lembram durante a fase de produção do Mortal Kombat 2 em 21 aí antes do filme lançar até mesmo um pouco depois assim e tal nosso querido Bumbum, né? O criador da franquia de Bumbum aí ele ficou quieto, mano. Por muito tempo isso tava incomodando muita gente de tipo assim ele não falava nada sobre o filme não retweetava nada sobre o filme a gente lembra muito bem disso eu acho que quando o filme lançou que ele foi falar alguma coisa tipo assim ah, vários conteúdos do Mortal Kombat estão saindo olha aqui o filme também entendeu? Do 2021 foi uma coisa mais ou menos nesse sentido e aí, cara pra produção deste segundo deixa eu até trocar minha tela mais uma vez aqui nós podemos ver no Twitter que ele está em contato próximo com o produtor Todd Garner entendeu? que produziu o primeiro filme tá produzindo o segundo agora e tal e a gente pode ver nesse tweet aqui de 8 de junho de 2022 que o Bumbum manda um great talk tipo assim ótima conversa Todd Garner e aí ele manda aquele aquela expressão que eles usam lá nos Estados Unidos né? tipo you are the goat tipo você é foda você é o deus entendeu? da parada e aí em um recente isso aqui foi 8 de junho tá? e tivemos mais um recente que foi esse daqui hoje data da gravação que esse vídeo deve sair no dia 21 às 11h41 da manhã ele manda aqui Ed Boon é o maior é isso esse é o tweet entendeu? então assim a gente pode ver que pelo jeito o Ed Boon ele está mais próximo desse projeto aí com o Jeremias lá estruturando o roteiro e tudo eles devem ter falado caramba Ed Boon olha só você estava dando consultoria pra gente no primeiro filme porém você estava mais afastado agora nós precisamos de você mais do que nunca pra fazer o negócio dar certo consertar as nossas cagadinhas que nós fizemos aí né? e deixar o negócio redondo pra que ele seja tão lucrativo vamos dizer pra eles pelo menos na parte do Ed Boon Max ali quanto foi o primeiro isso aqui é uma coisa que me deixa de certa forma contente porque o Ed Boon é o dono da franquia cara então ele manja das paradas eu acho que se a Warner não ficar botando muito bedelho lá ele vai virar pros caras e falar olha isso aqui tá uma porcaria não faço não não vai por aí não vamos escutar os fãs como eles disseram o que eles estão fazendo o Jeremias falou isso aí no tweet dele há um tempinho bom atrás que eles estão escutando os fãs e olhando pra trás o que eles fizeram de errado em 2021 pra que eles não repitam esse erro no 2 apesar dos receios das preocupações que nós temos e elas são reais a gente tem que ter mesmo entendeu? pode ser que nós tenhamos uma luzinha no fim do túnel né Alanis? uma coisa que a gente sabe sobre o Ed Boon ele é responsável pelo único jogo de luta que tem um modo de história decente não tô falando que o modo arcade com cutscene é ruim nada disso mas se você pega ali Tekken 7 que tem um modo de história com cinemática e tudo mais e tal o storytelling é confuso e aí tem uns cortes lá que dá uns pulos no tempo e o Mortal Kombat na verdade se eu não me engano desde o Mortal vs DC criou um padrão de cinemática que só vem melhorando de lá pra cá enquanto cines incríveis apesar dos problemas de roteiro a história é bem contada te prende você curte aquele momento que é como se estivesse vendo um filme então se você quer um filme legal do Mortal Kombat você tem alguém que você pode conversar e esse cara é o Ed Boon é o melhor caminho falou Ed Boon chega aí dá umas dicas aí e tal de como é que a gente deve seguir porque a gente quer fazer um filme legal entendeu? a gente vê que o storytelling dos jogos tudo que vocês fazem é super legal e tal tem que ser nesse sentido a conversa colocar ali o Ed Boon como um cara que vai sabe olhar e fala não isso aqui é compatível com o que os fãs esperam e tal isso aqui não é eu acho que a primeira dica que o Ed Boon poderia dar pra ele se já não tiver dado fala assim tipo mata o Koliang do início pronto Ed Boon dá uma dica aí kill Koliang acho que resolveria muita coisa pra muita gente o ator pode ser muito bem reaproveitado em outro lugar o ator é foda gosto pra caramba do Lil Stan mas colocaram ele no papel errado na minha opinião mas então é isso minha gente espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo essas informações acerca do retorno do Simon McCoy esses tweets aqui também mostrando que o Ed Boon deve estar numa prosa muito marota com a galera da produção Greg Russo Todd Garner eu falei Greg Russo até antes aqui mesmo desculpa pessoal sempre confundo essas bagaças desses nomes não é Greg Russo não é Todd Garner o produtor espero que isso aí leve o filme 2 a sequência pra um caminho legal e que ele seja bem melhor que o primeiro é o que a gente torce aí sempre mas sempre também com aquela pontinha de preocupação e agora a gente quer saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora o que vocês acham pra onde vocês acham que esse filme vai com tudo que a gente mostrou aqui pra vocês realmente tem uma luzinha no final do túnel ou se vocês acham aí mesmo que o negócio vai ser uma bomba completa deixa aqui embaixo as suas opiniões a gente vai adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente deixar o seu like e se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos a gente vai ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e vamos Tchau 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 Tchau